Oi pessoal, bora lá confeitar esse bolo. Gente, eu tava confeitando esse bolo às 5 da manhã. Pois é. Então vamos lá, gente. Eu comecei fazendo uma blindagem nesse bolo. A blindagem desse bolo foi simplesmente chocolate, tá gente? Chocolate fracionado. Eu derreti e fui passando aí bem grosseiramente aí nesse bolo, até porque eu não tinha muito tempo. E também não precisava ficar bonito não, tá? Porque era só mesmo pra segurar o recheio. E tudo mais. Apesar de que tava bem firmezinho, mas como ia ser transportado pra longe, ia no assoalho do carro, então eu preferi fazer uma blindagem, tá? Esse recheio aí é de frutas vermelhas com... Mentira, recheio de morango com morango fresco e a massa de chocolate, tá bom? Comecei passando chantininho por todo o meu bolo, tá? Passei com um saco de confeitar, sem bico nem nada. Só mesmo pra ficar mais uniforme de espalhar, tá? Tô aí usando a minha régua. A minha régua é uma régua de inox. Eu só mesmo dei uma leve alisadinha, tá? E aí, gente, eu comprei essa espátula no Mil e Uma Festa. Ela me custou 10 reais. Mas veio dois tipos de espátula. E eu resolvi testar. Porque era uma espátula barata, né? Mas, gente, eu não gostei do acabamento. Eu acho que deixa umas bolhas. Não deixa perfeitinho do jeito que eu gosto. Eu gosto bem lisinha, bem certinho. E eu tentei usar ela. Passei mais de uma vez. Tentei ir acertando. Mas não funcionou pra mim, tá, gente? Vou tentar mais algumas vezes. Mas não deu certo. Eu desisti. E já fui pras minhas queridinhas mesmo, que é da Brother Mix. E só mesmo dei uma acertadinha aí. Aonde que tinha tirado muito chantilly, sabe? Eu já vi que já tava pegando no bolo. Então, eu acertei com ele. E passei já minhas espátulas da Brother Mix, tá? Gente, eu gosto bastante. Olha a diferença do acabamento que fica. Bem certinho. Eu acho que fica muito bonito o acabamento com essas espátulas. Meio que parece que a espátula tá cortando o chantilly. Então, fica bem certinho, entendeu? Sem muitas bolhas. Costuma reduzir bolhas. E com o outro eu não consegui esse acabamento, tá? Sem falar que eu gosto de dar aquela leve aquecidinha nela. E passando aí o finalzinho, tá? Na última vez que eu vou passar. Eu dou uma leve aquecida nela pra dar um brilho aí no nosso chantilly. Leve aquecida, tá, gente? Não me vai ferver a espátula não, tá? Aí, eu tô passando a minha régua, tá? Essa régua é uma régua simples, de inox. Você compra na papelaria, tá difícil de achar. Eu sei que tá difícil de achar. Ela custa cerca de 5 reais, mas já vi gente falando que pagou 30, tá? Ela me ajuda muito, ela me auxilia muito. E é ela que eu uso, tá, gente? Pra fazer aí os acabamentos do meu bolo. Deixar bem retinho as quininhas que eu amo. Que é as quininhas de 90 graus, né? Bem quadradinho. E aí, gente, eu fiz aí acertar bem direitinho o nosso bolo em cima. Quando a gente vai fazer esses bolos que tem essas marcações, é bem bacana. Porque ele já vem com a marcação, então não tem chance do seu bolo ficar mais baixo ou mais alto de um lado do que do outro. Porque o próprio risquinho da nossa espátula já vem fazendo a marcação de onde que você tem que passar a sua espátula, tá? Pra fazer essa quininha aí em cima. Eu fiz uma misturinha aí de álcool de cereal com ponacar e joguei por todo o meu bolo, tá? A primeira misturinha eu já joguei por todo o meu bolo. E a segunda misturinha eu fiz. Aí agora eu tô jogando. Eu uso aerógrafo, mas se você tiver bombinha, se você tiver só o borrifadorzinho mesmo, simples, não tem problema, tá? Eu joguei o ponacar e o glitter também. Tudo antes de fazer o próximo passo, tá, gente? Porque eu queria que a parte de cima tivesse bastante brilho e tivesse o ponacar, mas que embaixo fosse bem douradão. Gente, eu já falei e eu vou repetir mais uma vez, eu não gostei muito desse dourado da Mago. Achei ele muito aberto, não sei, eu não gostei muito dele, ele não parece um dourado. Então, mas tá aí, tá? Foi com ele que eu fiz, eu gosto muito do da Fabi, tá bom? Então, olha como que tá ficando bonito o nosso bolo, só mesmo com isso. Gente, dá pra fazer essa coloração de dourado também na bombinha, tá? É só você ter bastante cuidado pra não sujar a parte de cima. Vocês estão vendo aí que eu aproveitei a marcação da própria espátula que tinha, né? A marcação pra fazer aí certinha onde que eu queria que fosse aí o meu dourado. Sobre o meu aerógrafo, gente, eu comprei no Mercado Livre, o valor dele é um pouco mais de R$400,00, mas eu não tô lembrado certinho o valor. É R$400,00 e uns quebrado, é caro, tem outras marcas, mas eu não posso indicar porque eu não usei, tá? Essa marca meu é Wunder, que vem escrito nele, Wunder. Eu gosto bastante, me economiza muito eu usar o aerógrafo, tá, gente? Me economiza tempo e me economiza bastante corante. Vocês vão ver que eu vou trazer aí umas técnicas bem bacanas de coloração, tá? Com o aerógrafo ou também mesmo com a bombinha que eu vou fazendo os testes aqui pra vocês verem direitinho, ok? Quando eu vou usar corante no meu aerógrafo, gente, eu não diluo ele com nada, tá, né? Com algo cereal nem com nada, é só mesmo corante líquido. Agora eu peguei uns morangos, graças a Deus os morangos hoje estavam bons. E eu consegui fazer o que eu queria, que era uma flor em cima. Eu não sou muito adepta a colocar morango com as folhinhas, mas eu tava vendo que o pessoal gosta mais. Eu particularmente não acho bacana, mas, né, a gente sempre tem que estar disposto aí ao gosto do público, tá? E pelo que eu vi aí, uma pesquisa que eu fiz, eles gostam de ter a folhinha, que é como se tivesse um morango fresco e tudo mais, tá? Então, eu deixei as folhinhas porque, querendo ou não, elas dão uma parecidinha assim no fundinho assim do morango e fica bonitinho, tá? Vamos lá, ficou bonitinho sim com as folhinhas, mas quase não aparece. Aí no cantinho, gente, eu devo ter passado uma espátula meio úmida e tinha uma aguinha ali. Não era do bolo, porque antes de eu colocar o chantilly não tava com o bolo, foi na hora que eu fui passar a espátula. Fui passar a última vez, a espátula tava molhada e acabou que ficou ali um molhadinho. O que é que eu faço quando isso acontece ou isso acontece, já aconteceu também, de bolo vazar? Eu quero dar a dica pra vocês. Coloca um papelzinho e deixa ali um tempinho, papel toalha, alguma coisa assim, tá? E calma nessa hora. E olha como o nosso bolo ficou, gente. Eu achei que ficou muito bonito, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.